tá galera vou gravar para vocês agora como tm super master galera funcionando para pelo menos na picoleta bom galera eu já baixei o app que eu usava e aí primeiro vocês vem aqui na Google eu topei escreva um herp mode desse jeito ó você já vai eita meu celular lagou lagou monstro aqui lagou bonito ó tu ticou em download aí galera tá carregando ticam aqui detalhes espera ó galera eu sou doco galera eu vou gravar para vocês quanto acabar o download vai vai tá assim ó e aí tu instala galera eu fiz isso só para não demorar um vídeo e aí não tem galera quanto você já vi entro aqui e olha isso galera é um app particularmente que é um hack tu pode servir para jogar jogo para baixar coisa que não tem aqui ó Minecraft eu posso baixar de graça mas eu não quero galera vocês vem aqui pesquisa mcp master e assim aí vocês aí tá mas mestre para mcp launcher tu tica aqui aqui ó então abaixar e agora agora e aí agora espera e ó tá demorando aí ó galera quanto voltar aqui eu volto galera quanto vocês já baixaram vocês vai entrar nessa página aqui ó que aí vai tu tem que ficar em alguma coisa que tem que ficar em permitir desta fonte aí boa instalar aí tá instalando galera ó o mcp master tá instalando galera não é aquele negócio lá que aparece tudo não vocês tem que abrir aí galera tem que permitir e agora tá ligar o que aí galera agora vocês podem fazer ó ó não vai funcionar aqui mas quando vocês tem que acompanham tá vão ver se vai funcionar para mim ó espera galera não para mim não funcionou não sei porque mas para vocês deve tá funcionando beleza galera fiquem com Deus até mais de tchau falou mas antes disso galera 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 como para mim não funcionou vou mostrar outra forma também mas eu quero mas eu quero fazer outro vocês vem aqui galera e aí vocês escrevam mcp master e aí vocês já estão nesse vídeo aqui ó cadê ó ó ó vai aparecer um vídeo aqui ó deixa eu esperar ó ó ó galera galera vocês gente eu deixo aqui ó a pecaxenite eu acho que bitten großes né gente eu deixo lá tem um olho que isso uma coisa meia é meu ou não é éEurope dessa 없다 aí galera apareceu aqui ó ó vou assistir com detalhes deixa vídeo desconées ai ei Tribe aqui ó vou assistir com detalhes deixe vídeo desconés ali e aí e aíqual tudo isso é o uvo ufo Ó Ufa Espera, galera Galera, quanto abaixar eu volto Galera, abaixa aqui No querer ali, e aí vocês Vai aparecer isso Ó Mas Vocês ficam aqui, ó Essa versão não é compatível Com a versão mais recente Do MCP Master, abaixa a versão Oficial mais recente do MCP Master Clica em download Não, clica nisso Pra mim sempre não tá dando fora Galera Então, eu vou deixar o vídeo por aqui Mas antes, bora fazer o teste Meu, meu Minecraft é que versão? Só pra ver A mesma versão Então Galera Este foi o vídeo Espero que tenham gostado Se você gostou Deixe o seu like Se inscreva no canal E fiquem com Deus Até mais E tchau Falou